Zeg, baby Quer sumar, balão, tu fuma, faz o que cê quiser Sou seu pai pra te brecar, boca de chame No copo dela tem bem mais uísque do que red Foi só um bico no drink e a mocinha se diverte Vem, bolo, não pra mim, qual foi? Gata me diz Ela quer transar de quatro pra não ver homem feliz Quer ver meu ascendente, nem sei que hora eu nasci Desapegado demais, pode botar culpa no meu cível Lado mal, lado bem, especiando do mundo E se ver no porquês Menino é quem, nós é nós, não é ninguém Eu aproveito minhas chances E se o assunto é dinheiro, eu tô dead E se o assunto é dinheiro, eu tô dead E se o assunto é dinheiro, eu tô dead Quer sumar, balão, tu fuma, faz o que cê quiser Não sou seu pai pra te brecar, boca de chame No copo dela tem bem mais uísque do que red Foi só um bico no drink e a mocinha se diverte Vem, bolo, não pra mim, qual foi? Gata me diz Ela quer transar de quatro pra não ver homem feliz Quer ver meu ascendente, nem sei que hora eu nasci Desapegado demais, pode botar culpa no meu cível Lado mal, lado bem, especiando do mundo E se ver no porquês Menino é quem, nós é nós, não é ninguém Eu aproveito minhas chances E se o assunto é dinheiro, eu tô dead E se o assunto é dinheiro, eu tô dead E se o assunto é dinheiro, eu tô dead E se o assunto é dinheiro, eu tô dead E se e o assunto é dinheiro, eu tô dando Obrigado.